Agora um lembrete importante, outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. O movimento internacional chamado Outubro Rosa tem o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer que mais mata mulheres no mundo. E o Esporte Espetacular acompanhou a rotina da lutadora profissional de MMA, Poliana Botelho, que aos 34 anos está na reta final da batalha contra a doença. O controle do tempo é um desafio. Viver o presente sem esquecer do passado ou criar expectativas sobre o futuro. Ser intenso no combate agora, momento em que está sob o nosso domínio. Poliana Botelho tem 34 anos. É uma das melhores lutadoras de MMA do Brasil. Desde janeiro deste ano, está enfrentando a maior batalha da vida dela. E eu procurei uma mastologista, que ela falou, ela falou assim, não, mas tem X% de chance de ser câncer, mas eu não posso falar nada, eu só preciso do exame e tal. Aí sabe quando você, cara, eu saí lá aérea. A Poliana, ela foge a todos os padrões que a gente vê, na maioria das vezes, nas pacientes com câncer de mama. Primeiro, uma paciente jovem, extremamente saudável, praticante de atividade física regular. Atleta desde quando morava em Muriáia, interior de Minas Gerais, Poliana começou nos esportes de quadra como handball. Aos 24 anos, migrou para a luta. Primeiro, Muay Thai, colocando em prática suas habilidades em pé. Na sequência, Jiu Jitsu, Wrestling, Lutas de Chão, para poder se tornar uma atleta mais completa de artes marciais mistas. Para chegar ao patamar de grandes atletas, veio para o Rio de Janeiro. Um ambiente acostumado com excelentes lutadores, mas poucas mulheres. E aí a Claudinha virou para mim no banheiro, no dia que eu estava fazendo o teste, falou É isso que você quer para a sua vida? Eu fiz um teste com o Dedé, passei e mantive, e daí então me apaixonei. Então foi muito fácil a gente ensinar para a Poliana e ela crescer tão rápido. Ela nem precisou de muito tempo para se destacar no peso palha do MMA. Em 33 segundos, Poliana nocauteou a japonesa Suori Kondo em 2018. Até hoje, é o nocaute mais rápido da categoria até 52 quilos do UFC. Depois, ela passou a lutar até 57 quilos. Saiu do UFC, foi para o Invicta e agora é atleta do Bellator. Uma das principais organizações de MMA do mundo. Na carreira, 14 combates, 9 vitórias, 6 por nocaute. Só que durante a preparação dos últimos duelos, Poliana estranhou como o corpo estava reagindo aos treinamentos. Às vezes toca o ombro da pessoa, bate uma mão, bate uma perna, sei lá, no movimento de jiu-jitsu, isso acaba incomodando muito. Era de dor de ficar parada mesmo e sentir a dor, sabe? Os sintomas foram ficando mais fortes e Poliana ligou o sinal de alerta em setembro de 2022, a última vez em que ela entrou na arena de combate. Ela enfrentou e venceu Ellen Peralta por decisão unânime. Eu passei muito rápido também na luta, pelo fato também de não conseguir recuperar o peso, nada parava na minha barriga. Então, através da cirurgia, a gente chegou no diagnóstico definitivo do carcinoma invasor da mama e até num estágio um pouco além do que os exames dela, tanto clínicos quanto os exames de imagem, mostravam. Para a gente vira uma bomba, né? Você fala assim, cara, não vai agora. O que é que eu vou fazer da minha carreira? Aí, tudo foi uma dificuldade, né? De saber do resultado e a minha preocupação era só assim, tá? O que é que eu tenho que fazer? Toda a vida não adiantava fazer conta, porque tudo era incerto, sabe? Corte de cabelo, início das sessões de quimioterapia e reações indesejadas com um turbilhão de medicação. Você olha no espelho, você para de, vamos dizer, de se encontrar, sabe? Tem dias péssimos, mas passa, né? Tudo passa. O esporte espetacular acompanhou a última sessão de quimioterapia. O marco na recuperação do câncer. Foram quatro horas. Uma das pessoas que tem estado ao lado da poliana durante essa fase é a nutróloga Petra. É aprender, na verdade, a força dela, né? Como ela está lidando da melhor forma possível, né? Acho que poucas pessoas conseguem fazer isso. E é isso, manter a cabeça forte para o corpo conseguir também ficar forte. Ao vencer mais uma etapa rumo à cura, não faltaram abraços de despedida. Olha, se eu vou te marcar um café, porque eu não quero voltar aqui no carro mais. Essa é a parte da rotina de poliana que a torna mais forte. Missões de como cair, ser finalizada, se fortalecer depois das perdas de peso e seguir treinando para evoluir na construção da própria história. A Luta me preparou para isso. Ela me preparou para mim estar forte nesse momento, sabe? E ela está aqui tentando resgatar, sabe, o seu humor através do esporte. Então, pô, fico muito feliz. E eu acho que isso daqui é uma terapia, né? A atividade física, ela pode auxiliar no manejo dos sintomas, ou seja, na redução dos sintomas desagradáveis, principalmente provenientes da quimioterapia. E não só isso, atividade física regular e alimentação, elas também aumentam nossa chance de cura. Poliana é motivada também por mulheres de fora do ambiente esportivo, como a atriz Paola Oliveira. As duas contracenaram na novela das nove, A Força do Querer, em 2017, quando a Poliana encarou a personagem Geisa, interpretada por Paola Oliveira. Eu estou passando para deixar um carinho aqui para você, um carinho mesmo de ser humano, de profissional, que teve a oportunidade de cruzar com você nessa vida, e de mulher, para você também ser muito firme nessa batalha que você está travando aí, tá? Um beijo gigante, tá? De todo o meu coração. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo. Por isso, é importante o rastreio. E a partir dos 40 anos, a paciente ou as pessoas devem, de rotina, fazer em sua mamografia e, em alguns casos, associados a outros exames. Poliana reage muito bem ao tratamento. Esta semana finalizou mais uma etapa, a radioterapia. Os treinos estão ficando mais intensos. Quando acontecerá a volta ao cage do MMA, o tempo futuro é difícil de prever. Mas, no presente, Poliana é a melhor Poliana que pode ser. Não é isso que vai tirar meu sorriso, não é isso que vai me apagar. Nada vai me apagar. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida. Eu acho que eu estou sendo o meu melhor eu de todas as fases da minha vida.